É isso aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo semanal da BS Foto e Vídeo, galera, esse vídeo tá legal pra caramba porque vamos falar de iluminação, só coisa top, cada vez a BS tá melhor, cada vez mais completa e vamos lá, não podemos deixar de começar com o que? A gente pode te falar o que? Nosso endereço, Rua Santa Efigênia 190 Loja 2, localização privilegiada próximo às principais três estações do centro de São Paulo, República Ipiranga e São Beto Então gente, luz também, galera, continua aí, o vídeo tá legal Pode soltar a vinheta aí pro vídeo Hoje o vídeo é sobre iluminação, meu irmão, dá uma olhadinha aqui, ó Só pra galera ver como que a BS tá com várias opções, vários modelos tanto pra luz principal, tanto pra luz de efeito, painel, painel RGB, bastão Então assim, a BS tá cada vez mais completa em iluminação e também toda a linha de audiovisual Por exemplo, vamos começar aqui pelos bastões Bastão, ó, pra ter uma ideia, é como se fosse esse aqui, ó Yung Nu, essa aqui é uma versão do Yung Nu, bem legal, RGB Temos o Yung Nu, temos o Pro também, que é a versão mais top do momento da linha Yung Nu RGB, bem potente, trabalha também com bateria, controle remoto Temos aqui, ó, toda a linha de bastão, custo-benefício Todos eles RGB também, com conexão de bateria Cabo tipo C pra alimentação Cara, isso aqui é show de bola Gente, fora os bastões de iluminação Também trabalhamos com os painéis Desde os mais simples Até os mais completos Por exemplo, o Yung Nu Y300 Que é um cara muito versátil, bicolor Trabalha com bateria Aquela bateria padrão sônica é muito legal Se caso vai fazer uma longa gravação Não quer usar bateria, ele também funciona com fonte Então assim, só LED top Esse aqui é novidade, ó MAMEN Gente, esse cara aqui, ele é RGB Pequeno, porém muito potente em relação ao que faz, tá? A gente consegue fazer vários defeitos de luz com ele Ilumina dos dois lados Já acompanha essa borrachinha difusora Então esse aqui é top A novidade tem na loja MAMEN também aqui, ó Painelzinho RGB Com conexão de cabo tipo C pra alimentação de bateria Olha só que legal esse cara também Muito bacana E com certeza no melhor preço Aqui na BS Foto e Vídeo Galera Toda a linha de LED E também temos luzes contínuas Como tocha, como softbox Vou dar um exemplo fácil aqui pra vocês Aqui, ó Esse cara aqui É um softbox da Soleste Ele trabalha através de fontes de alimentação Ele é bicolor Dimerizado Trabalha com luz 3200 e luz 5500 Então assim Como falei, cada vez mais completa a loja em relação à iluminação E também todos os itens de audiovisual Microfone, câmera, enfim Pra todos esses LEDs aqui Temos tripé Temos softbox Temos todos os tipos de Acessórios pra agregar Pra dar um efeito Então assim, galera Não perca mais tempo Você aí que está nos assistindo Pode chamar na DM Chama no direct Vai ter o WhatsApp O link do WhatsApp Pra vocês também Vai falar pra mim diretamente Gente, eu não estou pra perder venda A BS Foto e Vídeo não está pra perder venda Então chama lá Que com certeza dá negócio Que faz assim Vem pra loja Valeu